Música Veio de muito longe para participar na corrida em Baltar. Tudo para ganhar experiência nas pistas europeias, de nacionalidade sul-coreana e a viver nas Filipinas. O Arang Kim escolheu França e Portugal para correr além fronteiras. Hoje foi o meu primeiro dia aqui, então vai ser muito desafiador para mim. E eu espero que possamos aprender algo hoje e ser melhor na próxima vez. Um mestre em Portugal numa pista desafiante que escolheu por ser estreita e com muitas curvas. Tudo para aprender e melhorar a prestação ao volante. A razão por que deveria vir aqui é porque é muito forte, você pode aprender muito. Os dias tem muito de cima e baixo, então você provavelmente vai aprender muito, em relação a outros países. Em Baltar, o piloto conquistou o décimo lugar na corrida final da categoria, mas também muita experiência para corridas futuras. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.